Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a melhor arma do jogo e por que é AK e quais são os acessórios, os attachments que eu utilizo pra transformá-la numa máquina mortífera a qualquer distância. Seja close combat, média e longa distância. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live nem o vídeo. E claro, deixa um like e um comentário pra ajudar no engajamento do vídeo pra que mais pessoas conheçam o meu canal, o meu trabalho, o jogo e possam ser ajudadas pelas minhas dicas, beleza? Faço live todos os dias pra vocês de Arena Breakout lá pras 3 da tarde e o Blood Strike geralmente depois das 8, 9 horas da noite e eu conto com a sua presença. Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa, vamos aqui no arsenal, vamos abrir aqui e vamos em modificar. Rapaziada, por que que eu, na minha opinião, por que que eu acho que não só AK, mas esses acessórios são os melhores, tá? É só vocês darem uma olhada lá em cima na modificação que eu fiz pra melhorar ela o máximo possível em todos os aspectos. Todos os itens que eu estou utilizando, inclusive eu tô em cima de alguns, mas eu vou mostrar pra vocês, eu tô utilizando pra melhorar tudo. Primeiro, o controle de recuo pra ela conseguir acertar os tiros até mesmo a longa distância. O alcance mediano, lógico, ela não vai fazer mais estrago que uma sniper, mas ela vai conseguir ajudar e muito a matar jogadores a longa distância. A precisão nem importa tanto, porque você não vai usar a hipfire a close combat, né? E a mobilidade tá 27, mas dá pra você abrir de perto e matar jogadores. É só você ficar ligeiro, porque quanto menos mobilidade, menos velocidade pra puxar a mira. Então você percebe que ela é uma AK pra pegar média e longa distância, mas funciona a close combat. Bom, o primeiro item que eu tô utilizando é o compensador, tá? Justamente por tudo o que ele ajuda aqui. Por exemplo, se eu tirar aqui agora e colocar o compensador, olha só a diferença. 33 vai pra 35, 44, 50. Aí se eu tirar, ele aumenta 2 ali na mobilidade. Então, por tudo que ele entrega, ele compensa esses menos 2 de mobilidade. Agora, o cano, vamos lá. Eu poderia utilizar tanto o Magpul quanto o Texas. Se eu utilizar o Magpul, eu vou aumentar 5 de alcance e vou perder 1 de mobilidade. Vale a pena? Muito, com certeza. Mas, se eu utilizar o outro que é o Texas, eu vou ganhar 7 de alcance e vou ganhar, deixa eu ver, 3 de controle de recuo. Porém, minha precisão vai descer ali mais ou menos uns 8, se eu não estiver enganado. Não fiz a conta aqui de cabeça. E vou perder 4 de mobilidade. Aí você tem que colocar na balança. Aqui eu tô perdendo uma quantidade boa na parte de baixo, mas tô ganhando em alcance, que é pra acertar os inimigos e dar o dano completo a maiores distâncias. E pra mim, controlar o recuo melhora a longa distância, pra não errar tanto. Então você tem que colocar na balança, qual que compensa pra você. Abrir a mira um pouquinho mais rápido, ou de repente controlar o recuo melhor e dar o dano completo a um pouco mais de distância. Você que sabe, esses dois aqui são maravilhosos aqui, ele só aumenta 3 de controle de recuo. Então utilizar qualquer um desses dois aqui vai te ajudar muito. Pra perto, inclusive, esse aqui é melhor. Mas eu ainda mantenho esse aqui por causa de controle de recuo. Sobre o punho. Eu tô utilizando a empunhadura vertical angulada, tá? Por quê? Dá 5 de controle de recuo, aumenta 3 de precisão só, tá? E diminui apenas 2 de mobilidade. Se você quiser utilizar, por exemplo, o vertical shift, ele aumenta a mobilidade, mas ele vai perder precisão e controle de recuo. Os outros aqui também, na minha opinião, não compensa, tá? Infelizmente, não compensa. Esse aqui, eu tava utilizando bastante, até upar ela pro nível 50, tá? A diferença não é tão gritante, mas ainda assim, na minha opinião, a longada é melhor. As miras, aí tem um detalhe interessante pra vocês. Como você vai pegar o jogador a longa distância, principalmente se você for mobile, Aí você vai querer enxergar o cara a maiores distâncias, correto? Se você utilizar uma mira 1x, você vai ter mobilidade. Você não vai perder nada aqui. Tirou a mira, 34. Botou uma mira 1x, 33. Se você botar 2x, vai pra 29. Se você botar 3x, vai pra 27. A 4x pra 24. E a 6x pra 18. Tá entendendo, então, que aumentou o zoom da mira, você perde a DS. Por que utilizar a 3x e não a 4x? Por causa da mobilidade. Com a 3x, você já consegue pegar um cara bem longe e não perde tanta mobilidade assim. Se você comparar, por exemplo, da 3x pra uma mira normal, Você vai perder ali em torno de uns 7, mais ou menos, entendeu? Porém, acima de 3x, já começa a perder muito e eu não recomendo. Aí, vai de você também. Se pra você, você joga muito de longe de AK e utiliza uma outra arma pra jogar de perto, Por exemplo, uma SMG ou outra assault que seja pra Rush, né? Tipo uma SCAR, por exemplo. Aí, beleza. Bota uma 4x, bota uma 6x, porque você vai pegar esse jogador a longa distância. Mas se você usa AK, e é o objetivo do vídeo, você jogar com ela a qualquer distância, Uma 3x, de repente uma 2x, já resolve o teu problema aí. De novo, eu não acho que uma mobilidade abaixo de 30 seja muito bom. Mas, no caso da AK, o dano dela e o controle de recuo compensa. Já a coronha, eu tô utilizando a Zuccov, porque se você pegar as outras aqui, Ela vai melhorar um pouquinho na área da mobilidade, a precisão e vai perder muito controle de recuo. Apesar de que essa aqui, diferente dessa aqui, você vai perder 2 de mobilidade, Mas vai ganhar 4 de controle de recuo, caso você utilize a que eu estou utilizando. Se você mudar, você vai perder 4 de controle de recuo e vai ganhar 2 de mobilidade. E o carregador não tem nem o que falar, né? Ele vai aumentar a capacidade do pente, mas vai deixar você um pouco mais lento, tá? Não é nem no ADS, é velocidade de movimento mesmo. Agora, se você quer jogar com uma AK pra Rush, fica ligado que eu vou fazer um vídeo pra vocês em breve, Mostrando uma AK de Rush. Uma que é pra matar de perto, a média distância, e ficar muito boa. Vou testar ela pra vocês aqui, só botando as kills, e você vai ver como que ela funciona. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, Ou principalmente pra você que quer melhorar a sua gameplay, e eu analisar a sua gameplay, Dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida, E se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, Que com certeza eu vou te ajudar, e vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. Ó, de perto, abriu a mira bem rápido até, tá? Não tenho o que reclamar. Bom, aqui foi média, curta distância, certo? Aqui foi curta distância, você não vê isso, certo? Ó, refine de perto, funciona também. Ó. Média distância também. Tá vendo, a mira não tá abrindo tão lento, né? Porque tá 27, se eu não me engano. Se fosse 22, seria igual a cala. Aqui foi perto. É, na hora que você acerta a cabeça, não tem como. Ali, ó. Tem que ter o PVP aqui. Ó, lá longe, lá. Tá vendo, ó? Você consegue ferrar com o HP do cara de lonjão, cara. É muito bom isso. Tá tendo muito o PVP na minha direita também. Isso aqui eu não sei se é da bosta. Pode ser. Também não entendi isso aqui. Tá tendo muito o PVP na minha direita também. Ah, os dois corno na meia. Tá vendo? De perto funciona, cara. Funciona muito bem. Tá tendo muito oаровido. Ele tentou usar arco pra me matar Ah, tentou usar arco pra me matar Safada Esse cara é maluco Bom, isso aqui foi uma partida casual Mas pra você entender Dá pra você utilizar essa build com essa AK Em qualquer distância Ela vai funcionar muito bem, tá? Lembre-se sempre de atirar na cabeça Porque o dano dessa arma é muito alto E na cabeça dá um dano crítico muito bom E é isso, gostou da build? Não gostou? Você prefere utilizar outros attachments? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber Porque pode ajudar algum outro jogador Que também queira fazer uma AK Pra poder utilizar em qualquer distância Na minha opinião Esses são os melhores attachments Pra você utilizar a qualquer distância Tá certo? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou E até mais